Voltamos, voltamos com o show que o Brasil quer assistir, o show do Carlos Magalhães pela sua TV Cidade, a TV que tem conteúdo de verdade para você. Eu quero chamar a atenção dos prefeitos municipais de todas as cidades que assistem ao nosso programa e dos secretários de cultura. Se vocês estão preparando um show, uma festa, uma grande festa no seu município, aniversário do município, as festas tradicionais, entre em contato com a produção do programa e leve a caravana de show do show que o Brasil quer assistir. O telefone está aparecendo na barra do vídeo, é 21-985-824310, 21-985-824310. Entre em contato com a produção do nosso programa e leve a caravana de show. A caravana de show para animar a sua festa, animar o seu município vai ser um sucesso. Faça como fez Ituporanga, Guarapiranga, Guaratuba, várias as cidades já levaram a caravana de show do show que o Brasil quer assistir. Telefone na barra do vídeo, 21-986, não, 8582-4310. Muito bem, agora vamos nos despedindo de Jadeira, até semana que vem. Valeu, Carlos, valeu, TV Cidade, valeu, amigos queridos, foi muito legal. Redes sociais, Jader, no Facebook, né? E no Instagram, Jader Oficial 1, no ex, Jader Cantor, e no YouTube, arroba, Cantor Jader. Tá legal, quem quiser lá, a gente falar de música, tamo junto. Legal. Um beijo grande para todo mundo, obrigado aí pelo carinho, fiquem com Deus. Ainda tem mais música, tem mais música, mas agora vamos nos despedindo de Sandra Sam. Muito obrigada a você por ter vindo, satisfação imensa. Muito honrada, Carlos, gosto demais do programa, e assim, gosto demais de estar junto com você, e junto com essa equipe maravilhosa. E eu quero, eu não tenho tantas redes assim com esse meu amigo, sabe, que foi desfiando rede toda, mas assim, é fácil de achar, né? É Sandra Sam, S-A-A-N, Oficial. É mais fácil, espero vocês no dia 9 de março, tá bem? Um beijo no coração de todo mundo. S-A-A-N, S-A-A-N, são dois A's, né? São dois A's. Legal, legal, legal. Chico Santos, Chico Santos, até semana que vem. Carlos, até semana que vem, parabéns pelo programa maravilhoso de hoje. Muito obrigado. Até semana, um abraço a todos aí. Muito obrigado. Sandra, mais uma vez o show, dia 9 de março. 9 de março. 20 horas. Divinamente Samba, tributa Tia Ciata, às 9 horas não, 20 horas. 20 horas. 9 de março, às 20 horas, no Espaço Donana. É uma realização do Expressão Cultural, esqueci de te falar isso. Ah, sim. É um coletivo de cultura muito legal que tem aqui em Teresópolis. E eu quero convidar a todos vocês, por favor, não deixem de ir. São quatro cantoras maravilhosas. Eu, né, que estou dirigindo essas meninas, Lícia Maria, Simone Lins e Márcia Vinchon, acompanhadas pelo Quintal do Céu, com a participação do coral Quilombo da Serra. Vai ser muito bom. Um show que conta um pouco da história da Tia Ciata, essa grande mãe do samba, através das vozes de quatro cantoras. homenageando o Dia Internacional da Mulher. Legal, legal. 9 de março, 20 horas. Endereço? Rua Armando Farjaro, número 80, no Espaço Donana, perto do Hotel Vila Nova. Legal, legal. Agora, agora, mandando um abraço para Caio Wallace e Tipe, da TV Cidade, que fazem a produção do Show Tio Brasil. Quero assistir. E vem aí, para encerrar o programa, para cantar para vocês, Jader, Jader, Jader. Qual é a música agora? Produção de Chico Santos, música de Ed Galdinino, uma lembrança para você. Antes, eu tente me despedir. Como é bom, como é bom ter vindo ao mundo para servir, e não para ser servido. Fique com Deus, Brasil. Fique com Jader. E até semana que vem. Fica o silêncio no teu lugar, pois você nunca está interessada em me amar, só desculpas guardar. Mas eu sei, pensamento voo longe, quer buscar outro horizonte. E eu só consigo te dar meu amor, mas pra você é pouco, já estou ficando louco. Não posso evitar, então vá, tô torcendo por você, eu não posso te prender, vá, luta e conquista o teu destino. Vou ficar com um sonho que acabou, madrugada que passou, uma lembrança pra você, não esquecer jamais. Meu sentimento vai recordar o que ficou no ar, só coisas boas do nosso amor é que vou me lembrar. Mas eu sei, pensamento voo longe, quer buscar outro horizonte. E eu só consigo te dar meu amor, mas pra você é pouco, já estou ficando louco, não posso evitar. Então vá, então vá, tô torcendo por você, eu não posso te prender, vá, luta e conquista o teu destino. Vou ficar com um sonho que acabou, madrugada que passou, uma lembrança pra você, não esquecer jamais. Mas eu sei, pensamento voo longe, quer buscar outro horizonte. E eu só consigo te dar meu amor, mas pra você é pouco, já estou ficando louco, não posso evitar. Então vá, então vá, tô torcendo por você, eu não posso te prender, vá, luta e conquista o teu destino. Vou ficar com um sonho que acabou, vou ficar com um sonho que acabou, madrugada que passou, uma lembrança pra você. Então vá, então vá, então vá, então vá. Tô torcendo por você, eu não posso te prender, vá, luta e conquista o teu destino.